Fala galera, começando aqui mais um vídeo para o canal E galera, hoje eu vou ensinar a vocês A como vocês estão fazendo um apontador com slot Para você conseguir, tipo assim, esse aqui ó Se você aponta, cai toda a sujeira na mesa, no lugar que você tiver O apontador com slot ou armazenamento, alguma coisa assim, não lembro o nome direito Ele quando cai, cai dentro de um potinho E eu vou ensinar a você fazer isso com um apontador desse normal E uma caixinha de tic tac Por quê? Porque isso que é baratinho, isso aqui também tem que ser como tic tac Depois você joga fora, isso que dá para reutilizar, beleza? Então, o primeiro passo é deixar a cola quente aquecendo um pouquinho Galera, enquanto está aquecendo ali Tenta a parte de trás, que é que você aponta Nossa, meu irmão gritando Aqui é a parte de cima Mas na parte de cima, que dá para ver a lâmina Aqui você faz um corte na parte de trás Que é por onde a sujeira vai sair A cair dentro da caixinha, beleza? Então, vamos esperar mais um pouquinho aquecer Então galera, que a cola quente já é quente Está até saindo já Vocês vão fechar a tampinha e posicionar ele bem Depois que você posicionar ele bem no meio E você vai puxar a tampinha para ficar bem certinho Você passa bastante galera, mas é bastante mesmo Enche bastante de cola Bastante Olha aí Galera, se você não tiver a cola quente, você pode comprar só o tubo Você pode comprar só o tubo E esquentar no fogão Aí galera, agora espera secar E aí galera, olha Depois que você deixa secar Deixa eu secar bem E você vê que encaixa aqui Um detalhe Antes de você colar Verifique que está bem no meio E que o lápis vai conseguir entrar aqui E girar normalmente E verifique também se a tampa vai conseguir fechar Se não, se empurra ele um pouquinho para trás Porque é legal deixar a tampa fechando E assim a gente faz o nosso apontador com reservatório Deixa eu tentar apontar um lápis aqui Minha cola ainda não secou muito bem Eu queria mostrar para vocês É galera, está mexendo um pouco Porque a minha cola está muito... Está meio mole Porque eu acabei de colar Porque eu acabei de colar Eu não consegui esperar no instante Porque eu queria muito fazer esse negócio Tá, mas enfim Daí você aponta e vai cair aqui dentro Fechou, tudo bem O dia que precisar tirar O meu ficou um pouco durinho Então eu puxo a tampa aqui Puxo essa parte E jogo fora Depois vem aqui de novo E é isso Você pode decorar pintando Colocando, principalmente as meninas Que gostam de decorar tudo com postiça Colocava um monte de coisa aqui Dá para pintar, fazer um monte de coisa Isso é uma dica muito legal Para espesar E outra coisa, galera Com o tic tac dá para fazer Muito reservatório de guardar coisa Pisa pilha, cartão de memória Principalmente para quem é igual eu Que tem câmera e que usa um monte de cartão Então eu posso fazer um vídeo De, sei lá Top projetos Cinco top projetos Com caixinha de tic tac, tá? Mas é isso aí Minha bateria já está acabando Então deixa o like Se inscreve no canal Esse aqui foi um vídeo rapidinho Só para, né É isso aí Escreve o like Deixa no canal Não Deixa o like aqui no canal Se inscreve Compartilha E é isso aí, galera Talvez daqui a pouco Vai ser uma live Então fique esperto no canal Que está sendo live, hein Então é isso aí Falou! Tchau 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 Obrigado.